Você chegou e me envolveu E o meu corpo estravesceu Me machucou, me enfraqueceu E o tempo que passou Pontes que queimei, festas que dancei Deixei pra trás Pontes que rasguei, coisas que eu nem sei Não voltam mais Se fala da boca pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora De assumir a sua culpa Seu crime pude amar Seu crime pude amar Você chegou e me envolveu E o meu corpo estravesceu E o meu corpo estravesceu E o meu corpo estravesceu Quem perdeu fui eu Pontes que queimei, festas que dancei Não voltam... errei Fatas que rasguei, coisas que eu nem sei Canta comigo que eu sei que você sabe Não, não De assumir a sua culpa Seu crime pude amar Seu crime pude amar Seu crime pude amar Seu crime pude amar Não, 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 não